Eu estou do Braz e vou revelar um distribuidor de moda infantil, seis conjunto infantil por R$ 100. Eu estou na Rua São Caetano, o maior polo de compra aqui no Braz em São Paulo. Quer conferir? Vem comigo! Não tem erro! É Galeria São Caetano, Rua São Caetano 1058, é Fortaleza Kids. Aqui você tem o maior distribuidor de roupa infantil do BBRN até o 16. Se você quer conferir todas essas e muito mais, não acelere esse vídeo e me acompanhe até o final. Vem comigo! A Fortaleza Kids tem desde moda praia. Está chegando o verão. A criançada precisa de moda praia. Como conjuntos, trijuntos, tudo com proteção UV. Ah, e não esquece que temos acessórios, os mais lindos acessórios para compor o look da criança. Além de acessórios óculos de sol, tanto para menino quanto para menina. É Fortaleza Kids. Vem comigo que eu vou te mostrar toda a coleção primavera-verão. Vamos começar com muita novidade. Olha, os mais pedidos, divertidamente. Gente, aqui é o conjunto. Esse conjunto, por exemplo, você vai pagar R$25. E eu tenho em vários personagens. Olha só, esse aqui é um short saia com a blusinha do 4 ao 10. É muito barato. Mas olha, não para por aí. Esse conjunto aqui, por exemplo, gente, na verdade é um trijunto. Mostra lá no manequim. Olha como está lindo. Aquela blusinha de verão tem cinto, shortzinho super estampado. Esse conjuntinho por R$34. Na verdade, são três peças. A faixinha, né, que é o cinto, o short e a blusinha. Gente, R$34. Olha, mas eu quero mostrar muita novidade. Nós temos, ó, esse tecido aqui é um super algodão 100%, tá? Ó, com brilho, vai até o do 2 ao 10, é nas cores candy color. Quem não sabe o que é candy color, são as tendências agora para o verão 2025, tá? Por R$32 o conjunto. O conjunto são candy color. Agora vem pra cá que esse vestido lindo, Brasil, olha, do 2 ao 10 também. Acompanha a tiara. Gente, esse vestidinho por apenas R$25. É um dos lugares mais barato pra você comprar infantil e infanto juvenil aqui no Brás. Vamos lá, mais novidades aqui na Fortaleza Kids. Mas fica comigo que eu vou mostrar o melhor jeans. Quando eu falo de jeans, nós temos o melhor jeans. Gente, isso aqui é um conjunto, ó. Conjunto, jeans, blusa, manga princesa, estampa libertar. Esse conjunto vai até o 16. Você vai pagar R$65. R$65, Brasil. O conjunto. Mas eu tenho esse shortzinho masculino, essa bermuda masculina com muito destroyed. Vai até o 16. Até o 12. R$37,00. R$37,00. Mas muda pra cá, meu cinegrafista. A gente tem esse vestido de festa. Temos peças a partir de R$10,00 também. E temos seis conjuntos por R$100,00. Bem, falar de jeans, a Fortaleza Kids sai na frente. Ó, gente, olha essa jardineira que linda. Com aplicação, com brilho, até o 16. Você vai pagar, sabe quanto? R$52,00. R$52,00. Olha, é uma jardineira pra você revender aí na sua loja. A R$119,99. R$129,99. Agora, um modelo que tá chamando muita atenção aqui na vitrine. Manga princesa com elastex. Tem elastex na cintura. Vai até o 16. Ele tem zíper na parte da frente. Olha que macaquinho lindo. R$56,00. É isso? R$56,00. Gente, olha essa lavagem. É jeans com elastano. Tem elastex na cintura. Até a numeração 16, que é difícil vocês acharem. Mas calça wide leg não pode faltar. Gente, olha. Calça wide leg por apenas R$50,00. É aquela calça que você vai revender na sua loja. R$149,99. Comprando aqui. Até a numeração 16. Calça wide leg por R$50,00. E aí, ó. Tudo ali é jeans. Você tem a maior variedade. Temos um catálogo bem atualizado. Roupa de festa. Lembrando também que a gente ainda tem alguns modelos de inverno. Mas você quer saber quanto custa? A partir de quanto a moda praia? A partir de quanto, por exemplo? R$17,00. A partir de R$17,00 você encontra a moda praia para fazer aí a festa. Os lançamentos da garotada. Então, gente. Vamos lá para quem quer fazer o seu pedido agora. Fortaleza e Kid envia para todo o Brasil. A partir de seis peças. Para falar em seis peças, eu quero falar dos conjuntos de seis por cem. Ó. É o seguinte. Menina ou menino. Tá? São pacotes. São kits diferentes. Ele já vem montado de fábrica. De loja. Então, você vai escolher. Falar. Quero dez kits aí de menino. Quero dez kits de menina. Cada kit desse, você vai receber exatamente assim. Por exemplo, esse é de menino. Vai vir seis conjuntos da numeração dois ao seis. Cacá, eu quero também um kit de menina. Do dois ao seis. R$100,00. Seis conjuntos. É barato demais, Brasil. É muito barato comprar aqui na Fortaleza Kid. Então, enviamos ônibus, correio e transportadora. Forma de pagamento. Transferência bancária. Pix. Né? Aqui na loja. Pix, dinheiro e cartão de crédito. Emitimos link também. Emitimos o link de compra para você que quer comprar à distância. Lembrando que a mercadoria só sai da loja quando os pagamentos estiverem ok. Conferido aqui pela equipe de financeiro da Fortaleza Kids. Então, não deixe de fazer os seus pedidos. Se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita aqui eu quero. Eu vou te enviar o link dos grupos do Cacá para você comprar com segurança até de olho fechado. Inclusive aqui na Fortaleza Kids. Beijos e próximo vídeo. Beijos e próximo vídeo.